Boa tarde, sambazenses. Antes de mais, queria agradecer o convite para tocar uma musiquinha neste projeto tão giro, tão bonito, do município de São Brás, que é os mini-concertos, que eu tenho assistido e fiquei a conhecer talentos que não conhecia em São Brás de Alportel. Esta altura é uma altura difícil, estes bocadinhos ajudam-nos a passar melhor o dia, que a gente ouve a música e fica a música no ouvido, é uma altura em que nós estamos fechados, perdemos a noção do tempo, perdemos a noção do que é que temos para fazer, o que é que não temos para fazer, mas é uma altura em que nós temos que pensar, uma altura em que temos que pensar tudo nas nossas vidas, em que temos que pensar mais no próximo, não tanto em nós, temos que ficar em casa como se fosse um certo egoísmo ficar em casa, mas não, nós ficamos em casa para poder ajudar os outros, ou seja, para não estragar aquilo que foi feito até agora, e então neste campo reina a saudade, a saudade daqueles familiares que estão mais longe, daquelas pessoas que estão fora e não conseguem ver os filhos, reina o amor, porque o amor nesta altura, a união, a força, é que vai fazer com que tudo isto passe. Como tal, eu trago uma música feita por mim, em que eu falo dos meus filhos, com uma altura em que eu estava fora, estava no Sudão, e fiz esta música lá pela saudade que eu tinha os meus filhos, não é o caso agora, porque eu estou aqui com eles, graças a Deus, mas há muita gente fora de casa, há muita gente fora dos filhos, há muita gente a batalhar contra este problema, que não pode vir a casa para não trazer algo para casa, que possa infectar alguém, ou o que seja, muita força para toda a gente que trabalha nesta altura, muita força para aquelas pessoas que fazem tudo para que o mundo não pare, porque o mundo não pode parar, o mundo está sempre a andar à roda, e mais uma vez, muito obrigado de São Brás, por este convite e por esta iniciativa, e espero que gostem da música. Os dias despertam, e a energia no ar, E o que eu faço, 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 e o que eu faço Vocês são o meu mundo E ali é minha vida, meu ser São a minha vida E força para viver Um laço no cabelo O jeito mais do que é só ter Tu és tão linda O tesouro que é só meu Faço o teu carro O sorriso que me dá você Estão pequenina O tesouro que é só meu Vocês são o meu mundo E ali é minha vida, meu ser São a minha vida E força para viver E tu, meu menino É o meu perfeito Recuraça um barrio por ti Vocês são o meu mundo É o meu perfeito Minha força para viver É o meu perfeito É o meu perfeito É o meu perfeito